Bom dia, ainda não estou decente para mostrar completamente, hoje vou trabalhar e destes dias de trabalho vou sempre às vezes esta hora, são sete e meia, vou tomar banho, vestir-me, ir para Cascais que é onde nós trabalhamos, até já. Agora já tomei banho, estou um nadinha mais acordada, para quem está me sem perguntar se estou melhor das alergias, eu agradeço imenso a vossa atenção, mas podem parar porque está sempre igual, as minhas alergias não melhoram, já estou há mais de uma semana sempre igual. E agora vou me maquilhar rapidamente, não posso ir com esta cara de... vou dizer o nome, a trabalhar e tenho que me maquilhar e já volto. São nove e pouco, já está na hora de eu ir embora, vou agora conduzir até Cascais, pela frente uns 20 e tal quilómetros e por isso devo chegar lá perto das 10, venho com... Hoje não pus bastante as portiças para tentar ganhar tempo e chegar mais cedo, cheguei ao carro, preciso pôr gás óleo, portanto é uma coisa que eu odeio fazer, que é ir às bombas, abastecer o carro, portanto tenho que ir agora e estou a apanhar todos os sinhóis vermelhos para variar, para quem me segue no meu snap sabe que já é... eu venho sempre tudo, primeiro. Já estou em Cascais, no sítio em que tinha que estar, achava eu que vinha atrasada... então... não estava a achar que estava atrasada mas afinal fui a primeira pessoa a chegar, já cheguei ao estúdio do fotógrafo... Tiago... Tiago onde é que estás? Diz olá para o meu vlog... Tiago, tu és simpático, diz olá... É para o YouTube, é para o YouTube... Vamos mostrar os meus sapatos, pois estou com os sapatos do Jumbo da coleção Made in Portugal, eles são 100% feitos em Portugal e 100% em pele, podem usar com estas franjinhas ou não, podem ser tiradas se quiserem, são super lindos e confortáveis. Então, chegámos ao hostel, chama-se Estoril Beach House e um deles já está aqui, porque ele dormiu cá e nós agora vamos começar o trabalho. Não me abenço, eu não quero fazer o YouTube. Estão me envergonhar, vão ser envergonhados e vão ser envergonhados em pleno YouTube. Já estamos dentro do hostel, agora é para o meu vlog, não é para o meu snapchat, é que isto aqui dá muito trabalho. Diz lá Tiago. O refletor? Eu trabalho no refletor, juro que sim. Eu hoje vou tentar fechar o refletor. Mas tu és mesmo? Trabalho! A Helena trabalha! Pronto, e hoje estamos aqui no hostel, vamos mostrar como é que isto é, não podemos mexer naquela cama onde o rapaz é. Vamos mostrar a paisagem. Vamos mostrar a paisagem. Temos uma janela assim grande. Isto é o Estoril. É sério que agora que eu resolvi filmar que estão a mostrar agora. A fazer barulho. Então aqui é o mar. Aqui é o oceano Índico. Né? É o Índico. O que é? Toma! Abre isso. Mas abre isso. Abre isso. Abre é fácil, Tiago. É isto é muito navegando. Como é que isto se fecha? Fecha lá? Não, Tiago. O outro era difícil e era... E era... E era circular. Ah! Estou fechando! Estou fechando! Está bem fechando? Olha a hora, tu queres ver? Estou fechando! 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá nós aqui no Jume temos sempre um buffet que o Jume nos oferece por isso já tomámos o nosso pequeno almoço e agora o modelo está-se a vestir ele deve entrar ali daqui a nada está a vestir os seus boxers hoje vamos fotografar underwear eu já vos tinha dito isso no meu snapchat para quem me segue e é isso, quem nada vai entrar aqui no menu a Helena a Helena e o refletor apanhada com as orel eu não estava a ser o David Beckham aqui ainda se vai esperar no Edir e como o modelo era muito bom muito bom profissional já terminámos o trabalho de hoje e agora são mais ou menos 3 da tarde e vou não sei como são tortos são mais ou menos 3 da tarde e vou agora às Amoreiras ter com a Ana Gomes o melhor amiga da Barbie vocês devem conhecer o blog dela e vou lá buscar-la apenas um evento um evento muito giro vamos fazer hoje o nosso próprio perfume eu já vou mostrar tudo Mia vai aparecer no meu vídeo hoje vamos fazer o nosso próprio perfume e agora estamos aqui a experimentar essências é isso? e estamos aqui a escrever neste papel quais é que gostamos mais e menos e depois queremos o nosso perfume já fiz meu perfume então a água o que os vai... este é muito melhor este é muito melhor e isto também é um minuto sobre todo os barrigos e vamos adicionar o álcool o álcool então repito que aqui o que estamos fazendo é um taller super super minimalista vamos colocar o álcool e álcool não é? vamos agora ao lanchinho depois da formação agora vim aqui espreitar as piscinas depois do Santa Palace isto é muito espetacular vou voltar para casa será que está caótico mas ao menos sempre vemos vistas bonitas olhem só quem é que já chegou a casa já não, quer dizer, eu tive quase uma hora no trânsito fui deixar a a melhor amiga da Barbie, a Ana Gomes fui deixá-la em casa no bairro Alto e portanto vim agora para a minha casa apanhei um trânsito incrível ali no Terreiro do Pásco Cacho de Ré agora cheguei a casa quero ir aí quero comprar umas luzes já vos conto tudo espero que ainda consiga ir hoje mas convidaram-me para ir almoçar para ir jantar ao sushi a Cláudia é uma amiga minha e eu tive que ir a casa por estar a ficar sem bateria no meu telefone e então tive que ir buscar o carregador e quando cheguei a casa tinha uma lata de prendas fiquei super contente vou-vos mostrar então a Marc Jacobs enviou-me este relógio branquinho assim achei super giro depois eu tinha mandado vir da House of Lashes estas bestiças que são as Iconic e finalmente chegaram estou super ansiosa ops estou super ansiosa para as usar porque são muito usadas por várias youtubers que eu adoro portanto estou super ansiosa junto com a relógio da Marc Jacobs vinham ainda estas bolachinhas em forma de relógio super amorosas vejam e vinha com um cartão que dizia Helena que as horas sejam longas e quentes e veio ainda também um saquinho da Cartier que trazia vamos ver trazia ops trazia um óleo protetor nutritivo ainda trouxe da equivalenza este cesto com vários produtos um lip balm três novos perfumes de equivalenza de equivalenza um creme de mãos um um perfume para o corpo um gel de banho bem hoje foi mesmo dia em cheio e agora vamos ao restaurante viemos ao cocô né cocô de sushi e acompanhei a gira diz olá ao youtube e agora estamos à espera do jantar já vos mostro franco vamos ao jantar está com um aspecto maravilhoso delicioso para comer não é Cláudia? sim então já acabámos de jantar estava tudo ótimo e e estávamos a sair está muito a vento? está frio agora estávamos a sair do restaurante e o rapaz que nos serviu veio perguntar o nosso nome não sei ele devia estar à espera que nós disséssemos o primeiro e último quer dizer que eu não né e então nós tínhamos já o primeiro e eu vim embora do restaurante e ele disse à minha amiga que tinha uma coisa para lhe dar e deu-lhe o número de telefone dele já não se fazem homens assim claro tens de aproveitar quando vocês se considerarem viciadas em shopping não são porque é meia-noite as lojas do Colombo estão todas a fechar e fechadas e nós já estamos aqui porque viemos comprar um relógio para a Cláudia que estava esgotado lindo no Basta Gama e então podemos ir por aqui então viemos cá buscar está tudo fechado e vemos aqui dentro finalmente já estou em casa já me desmaquilhei lavei os dentes esti pijama e estou pronta para dormir e amanhã vai ser um dia mais um dia de trabalho vamos na mesma fotografar underwear mas nesta vez a underwear feminina e depois eu vou vos mostrar tudo no Snapchat eu tive a ideia de fazer o vlog porque realmente gostava de mostrar às vezes um bocadinho do meu dia de trabalho quando faço estes trabalhos porque não faço sempre no entanto hoje não foi um dia de trabalho comum acabámos muito mais cedo só fotografámos uma pessoa porque normalmente temos sempre tipo um casal rapaz e rapariga e portanto não foi um dia tão comum mas dá para vocês terem uma ideia de como é e quero também dizer-vos que aquilo que eu fiz hoje no vídeo eu faço praticamente todos os dias a Snapchat vocês podem me seguir no Snapchat a helenacoelho.o e eu lá vou mostrando sempre o meu dia portanto acabo quase praticamente por fazer um vlog também e por acaso não tinha tantos planos para o dia de hoje acabaram por aparecer vários assim a última da hora e e que eu percebi um dia preenchido agora à noite ainda comprei duas ainda comprei uma coisa que eu já queria há imenso tempo que foi este verniz da Nails Inc da Victoria Beckham que chama-se Bamboo White e ele eu vou com certeza absoluta mostrá-lo depois noutros vídeos ele é assim um nude ele assim não se parece muito branco mas ele é um nude muito bonito eu adoro nudes nas unhas embora agora esteja de laranja quase de neon estas olheiras estão mesmo a demunciar que eu preciso dormir e descansar portanto foi um prazer passar o dia com vocês eu já me arrependi imensas vezes eu realmente sou uma descuidada que eu podia estar a gravar um vlog e realmente ter muito mais cuidado com a maquilhagem e ir retocando etc mas hoje tive um dia tão 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 preenchido eu não tive um único momento para parar e dar conta que estava bonito ou feio e retocar maquilhagem e batom então realmente foi um dia preenchido totalmente agora não se esqueçam de fazer like aqui abaixo que assim gostaram do vídeo todo o vídeo foi gravado com o meu iPhone e editado com o meu iPhone também portanto está uma coisa que suponho que esteja assim bem rasca mas é sempre mais um vídeo e vou dar para vocês ficarem por dentro de mais umas coisas sobre mim não esqueçam de fazer like aqui abaixo caso tenham gostado do vídeo também de subscrever o canal para sermos cada vez mais por aqui e não se esqueçam até ao próximo vídeo um grande beijinho para todas tchau